Ele é muito bom no avenir, ele é de derby, ele é 15 de julho para preparar o cor na equipe, ok? E você sabe o fute, eu acredito que quando eu estava marcando o bote, eu estava dizendo o mito, tudo o suporte é tricotão, você já viu? Mas eu fã do mate, ele é de chose, que eu não sou tricotão por isso, mas eu fui comprando isso. Mas já conhece o tribião, o clube e o fãs são muito fidelos, ele sabe que o tribião é um abismo de tempo, ele não pode fazer de magique, pode fazer de jogar todo mundo a 100%, ele é de jogo que manca um pouco de condição física, porque eles vão arreter um pouco de tempo, então você começa, no fute, ele atua o resultado, na vitória, no matinou e no defeito. No matinão, nós estamos entrando de planificar os elementos clés, durante 20 dias, nós estamos entrando de regalar o sistema defensivo, mesmo o guardiã de bote, o meio do terra e o ataque. Mas, na verdade, eu sou contente, porque eu sou otimista, por a performance de Ademar Lutemian, do Zé Mitain, ok? Ele é marquinha um júri brut, ele é montado que ele é capaz, se é para o joelho do Zé Mitain, eu vou prepará-lo aí para jogar 4 avan 10 minutos, mas que eu tenho confiança, como eu fiz a avan com a avan, como eu fiz a avan com o Dijabel, e eu vou fessar com a jonesse do Rayon, ok? Ademar, ele é capaz, se ele joga 4 avan 10 minutos, é seguro que ele vai nos desider, mais que ele vai nos desider. Eu acredito que a mensagem positiva para o Már, é a nova geração, como o Ademar. Ele é uma pessoa que joga 100% pelo quanto físico, técnico, e ele é uma personalidade para o Marquinhos Lutemian. É essa, a boa imagem positiva pelo treinador Robertinho. A coach, você está muito positiva sobre o clube e seus jogadores, mas eu vou tentar te perguntar isso. Como você assistiu esse jogo, seu time, você está lutando para eliminar a defesa do seu oponente, como esse jogo e o jogo contra o Marinho, o último jogo. Então, essas, como o segundo-team clássico, tem como uma ideia de se sentar na defesa. Então, você está satisfeita com a qualidade que você tem em sua equipe? Que você está capaz de ir para algumas ruas do país aqui em Rwanda, para ganhar alguns pontos, se você não consegue chegar aqui em Kigali, porque esse é um dos melhores pontos que você tem em Rwanda, e você tem seus apoios aqui, e eu posso dizer que você tem a melhor qualidade que você quer, porque é o início do início da temporada. O que se você tem um desluxo? O que se os players estão desluxos? O que se a pitch não é bom? Você é realmente, realmente, que a sua equipe ou a sua equipe tem aquela qualidade que pode ajudar você a ganhar um tópio? E eu vou tentar explicar isso. Por que não? Por que não? Tudo é possível no futebol, ok? Mas, uma boa pergunta, mas, escutem, nós precisamos entender, precisamos entender, precisamos entender tempo, ok? Você sabe, hoje, na primeira parte, nós perdemos quatro oportunidades, quatro oportunidades dentro da caixa, você falou bem sobre isso. Eu estou com você, sobre isso eu não posso falar aqui, sobre esse pequeno problema, do meu norte. De mais se pode, meu trabalho aqui é a decisão, a nossa solução, ok? A partir desse ponto. Eu tenho muito confiança em nosso refletivo, eu tenho muito confiança em meu trabalho em si, todo mundo me conhece bem, eu tenho a equipe que eu trabalho, eu ganho de título, e eu sou entrando e preparei, porque eu não sou responsável, por que eu tenho muito de mim, do raio, eu sou entrando e trabalho com o nosso refletivo, que ele é de já lá, e a palo tombo, por choisi, já bisogna, no joio, que você é grego, então, eu sou entrando e regressa essa situação. Mas, eu vou te dizer uma coisa, a equipe do raio, que esse que manque, matem, você, é, finir lá, ok? Eu não dou a finir lá, porque se você Syria tem quatro passos de gol, isso é aquilo que você precisa, se prisa ter atenção, entre os lados de 18 metros, é isso que eu penso, e vamos priorizar o trabalho por isso, é isso que eu posso fazer. Mas você jogou no fone for, então você tem uma equipe, fazer a tâcha de ganhar o jogo, dizer que termina as a facção? Sim, sim, isso é muito importante, mas diz-me, o fone em fone, não pode jogar no fone, o fone, ele pode preparar a equipe, ele pode preparar o jogo, e o jogo é certo postular, você sabe que nós somos entrando de fé, mas eu sou otimista, ok? Eu não posso perder no match, eu não ganho, eu não ganho o ponto, e se ela der uma razão, se é muito difícil, a equipe do Rayon, se é uma boa equipe, mas ela entrando de profiter e bem preparar o naje oneste, tu não pode preparar o jogo experimentar, o jogo experimentar, ele deve arreglar a situação, mas com a jeunesse, demanda de tempo, ok? Você sabe que eu sou entrando de fé? Ok, 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 eu tenho confiança em todos que eu sou entrando de falar, sabeu, todo mundo me conhece bem, se eu vou falar, eu falo, mas eu respeito muito o clube, eu respeito os fãs, eu sou otimista, porque há de bons avenir, há de bons jogos, e se nós precisamos de jogos, eu vou acheter, eu vou falar, eu vou ver o que vai se passar, é isso que eu posso fazer, e é claro que ele é uma boa relação, eu não vou falar de coisas negativas, porque todo mundo tem coisas negativas, e o mais importante é que se eu manque de jogo pelo posto lá, eu vou procurar para resolver a situação, ok? Como o meu colega disse, os fãs das respostas não me conhecem, porque eles não conseguem conseguir 3 pontos para esses dois jogos, como eles podem esperar para o próximo jogo contra a API? Não é isso, é isso, é isso, é isso. Polícia, já me compre o que tu as demandas, eu sou uma boa questão, sim. Olha só, o futebol é cheque mate, sou uma novela de história, ok? Se vocês têm experiência dentro do futebol, tudo há saber, tudo há compreendem que, se for a palavra, eles podem chegar lá em parabéns, eles vão preparar a equipe de competição internacional, Champions League, Confederation Cup, por exemplo. E no raio, a matança entrando de preparar, porque é um trebono na Avenida, e só demanda então, ok? Nós não somos para obrigar de ser campeão hoje em dia, ok? Por joelho na final, tudo há, preparar a equipe, tudo há, petit a petit, a melhorar no sistema de jogo, na determinação, no talão, dança no terrain, você sabe que eu sou entrando em ferro, eu sou entrando em construir no sistema defensivo, melhor de terra em ataque. Eu sou otimista, eu espero que pela Avenida você vai me demandar, coach, felicitação, você vai ganhar o campeonato. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.